Fala galera, beleza? Então, bem-vindo novamente ao canal Leodrones. Hoje eu vou trazer mais uma novidade pra vocês. Dessa vez é um dronezinho brinquedo H36 da JJRC. Pra você que tem aí um DJI e não tá conseguindo voar legal, tá com medo, beleza? Então esse cara aqui vai te ajudar a perder o medo. Assim, eu não aconselho voar ele externamente lá fora com vento, tá? Ele não aguenta vento. Beleza? Vamos ver aqui o carinha como é que é. Vou botar a caixinha dele aqui. Ó galera, o brinquedo é bonitinho, hein? Pequenininho, pequenininho na palma da mão. Hélice quadripar, protetor. Se você bater ele não cai direto, ele continua voando. Protetorzinho de componentes eletrônicos dele, que saem aqui, ó. Ó. Beleza? JJRC. Parece ser legalzinho esse drone, hein? Ó. Vamos ver o que mais vem nele. Controlezinho, pequeno. É brinquedo, né? Então não tem jeito. Não tem como ser um controle grandão. Então, vários botões aqui. Vamos descobrir o que que é cada um. Aqui, galera, hélices sobressalentes, hélices reservas. Vêm quatro hélices quadripar reserva. Carregador USB. É só plugar no... na tomadinha com USB. Um adaptador USB. E aí ele começa a carregar. Vêm com duas baterias, galera. Uma... as duas, no caso, aqui. De 150 mAh. E um extensor pra até três baterias. Então, se você quiser adquirir mais baterias aí, tranquilamente, você pode comprar que ele vai aguentar aqui, ó. Carregar mais de duas baterias. Carregar até três baterias. Beleza? Deixa eu guardar aqui. Então, galera, esse carinha aqui, ele trabalha com tecnologia 2.4, não é? Infravermelho. Esses drones vagabundos aí que você vê. Bem... bem sofisticado, tá? Tem as luzinhas. Vamos ver aqui, ó. Vou ligar. Já deixei uma bateriazinha aqui dentro pra ficar tranquilo. Ligando aqui. Ó. Vamos ligar. Beleza? Colocar a bateria no suporte. E conectar. Beleza? Acender os ledzinhos aqui, né? Então, o que mais? Ah, ele tem um giroscópio de seis axis. Que permite você tranquilamente controlar ele. Ele ficar estávelzinho. Não tem GPS, então ele não fica travado igual os drones da DJI ficam. E se você tirar a mão do acelerador, ele não vai ficar parado também a altitude. Ou ele vai subir ou ele vai descer. Vai ficar variando. Então, você tem que ficar variando aqui no controle, entendeu? É totalmente manual, galera. O que mais nós temos aqui? Ele tem a função retorno to home. Então, retorno to home sem o GPS é meio complicado. Mas está escrito aqui, ó. Retorno to home, ó. Vamos lá. Ah, ele tem duas velocidades. Velocidade high e slow. Beleza? Então, está aqui o brinquedo. A autonomia dele, eu creio que seja de uns seis minutos, mais ou menos. E ele deve voar aí... Cerca de... Sei lá, no máximo cinquenta metros, cem metros. Acho que cem metros você nem vê mais ele, né? Então, vamos lá, galera. Para bindar ele com o rádio, joga para cima aqui, ó. E depois para baixo. Beleza? Aí, ó. Apitou aqui e aqui parou de piscar o ledzinho. Então, você tem aqui, ó. A velocidade. Aumenta a velocidade com um clique. Aqui, você dá um 360, tá? Aqui, você aciona o go home, tá? E aqui, tem uma outra função que eu não achei diferença nenhuma. Que é você conseguir orientação dele de qualquer modo, mas não funcionou. Beleza? Aqui é o trim. Você trima ele para subir ou para descer. Entendeu? E aqui, você trima ele para ir para a esquerda ou para a direita. Aqui, desculpa. Para subir e para descer, não. Aqui é para ir para frente ou para trás. É esse cara aqui. Esse trim aqui. E esse aqui também. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos brincar, né? Já ia esquecer de comentar, né, galera? Esse carinha aqui. Estou fazendo um box dele para vocês. Mas depois eu vou fazer uma live. Tá? Onde eu vou nessa live estar sorteando ele. Então, para você concorrer a esse sorteio. Você precisa de umas regrinhas. Tá ok? Você vai se inscrever no meu canal do YouTube. Léo Drones. Vai curtir esse vídeo aqui que você está vendo agora. E vai deixar uma mensagem. Eu quero ganhar o drone H36. Beleza? Você vai ter que também entrar no meu Instagram. leodrones.rj. Vai estar aparecendo aí na barrinha para vocês. Beleza? Vai ter que me seguir. Tá? E eu vou deixar uma foto lá. Vou fazer uma postagem. Com esse dronezinho na mão. Você vai curtir. Deixar a mensagem. Eu quero ganhar esse drone. Eu quero ganhar um drone H36. E marcar três pessoas. Ok? Não se esqueça. Tem que marcar três pessoas, hein? Tá beleza? Feito isso. Já vai estar concorrendo. Mas fique esperto que na live eu vou estar verificando se você está com os requisitos em dia. Tá ok? A gente vai verificar isso aí. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos voar o brinquedo. Tem duas baterias aqui para brincar, hein? Ó. Ó, tranquilinho. Se ele estiver dando de lado. Aí você tem que retrimar ele, ó. Por exemplo, ele está indo para frente sozinho. Aí eu venho aqui, ó. Dou um toquezinho para trás. Ó. Olha ele aí, ó. Ele está jogando para a esquerda. O que eu faço aqui? Dou um toquezinho aqui para a direita. Aí ele vai regular. Ele vai ficar mais paradinho. Então vamos lá. Agora eu quero que ele fique um pouquinho mais rápido. Aí está muito lento, ó. Ó. Muito lento. Clico aqui, ó. Opa. Aí ele fica mais rápido, ó. Ó. Opa. Agora eu quero que eu dê um 360, ó. Vocês não viram, né? Brincadeira. Mostra para o pessoal que você sabe dar um 360, pô. Vai lá, de novo. Aê. Só que o estranho é que ele dá um 360 e depois acelera, galera. É mole. Não dá para entender direito, não. Vamos de novo. 360. Viu? É mole. Ele acelera. Mó doideira. Ó. Showzinho, hein? Vou corrigir. Isso aí, ó. Muito legal, galera, ó. Olha ele chegando aí. Opa. Bateu aí. Quase, ó. Girou ele. Legalzinho para brincar dentro de casa, hein, galera. Galera, ó. Aí. Gostei, hein. Legalzinho, hein. Muito maneiro. Uhul. Opa. 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 Vai para lá. Vai para lá. Opa. Muito legal, galera. Vamos pousar. Vamos pousar. Vamos pousar aqui, ó. Em cima da caixinha, hein. Em cima da caixinha, hein. Opa. Não foi tudo razoável. Tem que ir nadinha ali, mas tá bom. Tá bom, galera. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. E, ó. Não se esqueça, hein, das regrinhas que eu falei para você. Tá? Vou repetir aqui. Se inscreva no canal do YouTube, se você não é inscrito. Marque o sininho para as notificações, porque no dia da live você vai receber a notificação, hein. Se você é inscrito, mas não tem o sininho marcado, como é que você vai saber que vai ter sorteio desse cara aqui? Não vai saber, né? Então, ó. Marca o sininho para receber notificações. E comenta no vídeo. Dá um like. Comenta. E diz que você quer ganhar um drone H36. Depois você vai lá no Instagram. Leodrones.rj. Tá? Na imagem, no post que eu vou colocar lá, você marca um coraçãozinho. Que é a curtida, né? Deixa a mensagem lá. Quero ganhar um drone H36. E marca três pessoas. Ok? Então é isso aí, galera. Vou deixar vocês agora, que eu vou continuar brincando. Vou gastar mais essa bateria aí. Até o próximo voo e vídeo, hein. Eita. Quase, quase. Vamos lá. Não tem crash, não, galera. Não tem esse lance de crash, não. É, não tem crash, não. Ó, 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 ó. Ó. Vamos pra lá. Eita. Eita. Opa. Calma, garoto. Calma. Show. Opa. 360 não foi muito bom. Não foi muito bom. Vamos tentar de novo. Outro 360. 360. 1, 2, 3 e... Aê, ó. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Show. Vou ficar voando direto, não. Senão o pessoal vai brigar comigo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.